Oi, eu e o Podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje eu estou aqui no Fluida Facility com o Facecam Porque vocês me pediram muito Então vamos lá, já vai começar aqui a partida E pessoal, vocês pediram muito para eu gravar mais vídeos com o Facecam E aqui estou eu E gente, se o meu áudio estiver diferente é porque eu estou usando o microfone do fone Enfim, bora lá, deixa eu ver aqui, já tem um PC aqui para eu hackear Então vamos lá hackear, gente E tem, deixa eu ver quem é o Marretão Pera aí, deixa eu coisar aqui, senão eu vou errar Eu sempre acabo errando, né? Calma, tem, aí, aí pronto Quem é o Marretão é AmiRamBudan2008 Belo nome E alguém já errou lá, né? Tipo Turubão, Turupão Vamos lá, aí Nossa, já estou na metade do BC, está indo muito rápido Estou até surpresa E duas pessoas já erraram, gente O que está acontecendo? Ai, meu Deus, clica Meu Deus, quase que eu errei Nossa, eu já estou quase no final Meu Deus, três pessoas erraram Como assim, gente? Está tão difícil assim Que três pessoas erraram Meu Deus, tá, eu estou no final E nenhum sinal da besta, por enquanto Nenhum sinal do Marretão Eu espero que não apareça mesmo Essa partida começou meia fácil Por quê? Porque ninguém foi pego Nada de tão ruim aconteceu Só porque eu falei, né? Só porque eu falei Ai, calma aí, gente Só vou terminar esse PC E eu tenho que salvar ele Será que vai dar tempo? Ah, vai dar tempo sim, pera Aí Aí, terminei, boa Onde é que ele está? Ele está aqui perto, é Ainda bem Ele está aqui na sala do meio, né, gente? Corre Vamos salvar Tomara que o Marretão não pegue a gente Ou o Marretão Eu não sei quem é Enfim, aqui Corre, 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 corre Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não esteja Levanta, isso, isso Vem, vem, vem Não, não, não Abre porta, abre porta, abre porta Abre porta Fecha a porta Aê, conseguimos Boa, gente, escapamos Vamos entrar aqui nessa salinha Tomara que tenha um PC Que sempre está aqui, né? Só falta o PC O PC não está aqui, gente Ai, ai, é sempre assim Quando eu acho que tem um PC em uma sala O PC some Vai, abre A porta, abre Aê Gente, a gente não pode dar de cara com a Marretão Ah, não E, Adson Você foi pego de novo E agora, gente? Ela está ali, ó Ou ele Eu não vi ainda Se é ele ou ela Hum, e agora, gente? Como é que a gente vai fazer? Para salvar o Iadson Gente Ai, vou ter que me arriscar mesmo E se alguém E se ninguém Vem me salvar? Daí, ferrou, né? Mas Vamos Ah, Marretão 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 Ela não me viu, gente Ela não me viu Vem, moço Vem, vem, vem Vem, vem Levanta, moço Ai, ai Boa, boa, boa Ai, corre Para não achar Aqui Deixa eu voltar para a sala Que eu estava Ai, boa E vem um amigo Que me ajudar Então estamos de boa Gente, levanta Pelo amor de Deus Está todo mundo caindo E a besta está aqui A besta está aqui, gente Eita Eita, eita Corre, corre, corre Meu Deus Corre, gente Corre Meu Deus Deixa eu entrar aqui nessa sala Tomara que tenha um PC aqui Não, não Ela está de atrás de mim Ela está de atrás Corre, corre Não, não, gente Eu fui pega Ah, gente Ela me pegou Acho que ela é inscrita É inscrita Um beijo Um beijo super grande E eu estou presa na porta Gente Eu estou presa na porta Ah, não estou mais Ai, tomara que ela não ache um potinho Para me colocar Não, não, não Não tem potinho aqui Não tem potinho aqui Ai, aqui nessa sala tem Não, não, não 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 me Gente Ai, não Ela me pegou Não deu certo Minha fuga Falta um PC Gente Vai hackeando Enquanto ela está me Tentando me prender É, fui pegar Alguém de bom coração Vem me salvar Pelo amor de Deus Gente Tomara que tenha Alguém no último O último PC Está ali, gente Corre, menininho Eu sei Você consegue Eu te salvei Você sabe Ai, boa, boa, boa Não, não, não Ah, de novo não Vai, vai, menino Vai, menino Raquei Enquanto ela tenta me pegar Eita Eu voei no teto E agora Gente Alguém, pelo amor De Deus Menino não está hackeando Gente Meu Deus Ele fugiu Me abandonei Gente Cadê uma pessoa De bom coração Para vir me salvar E ela pegou E ela pegou o menino Também, gente Ferrou 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 Isso Vem, vem, vem Ih, Addison Eu acho que você Vem, pelo amor de Deus Gente Vem, vem, vem Vem, vem, vem Aí Ah, não Isso Obrigado Bisgados Bisgados Agora a gente tem que salvar Ih, ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Tá, vamos por aqui Segue ele, gente Ele tem cara de ser pro Aí Tá, vamos salvar o menino Ou a menina Eu não sei Aqui, corre Aqui Aqui Tomara que não esteja off Porque eu não vou salvar A gente que está off Aí, boa Boa Ah, não E Addison foi pego, gente Falta só um PC O problema é esse Falta só um PC Vai lá, menininho Ó, o menininho vai salvar Enquanto isso eu termino esse PC Vai, PC Raqueia Que isso Ah, o PC está bugado Gente Eu não acredito nisso O PC está bugado E agora O que eu faço Ah, não Ui, Addison foi congelado Meu Deus Ele foi congelado, gente Agora temos que procurar um PC Ou não Não sei Ai, meu Deus do céu Ixi Amarritou, amarritou, amarritou Ixi, amarritou Está ali Quase que eu me tranco com ela, gente Será que tem aqui Tomara que tenha um PC aqui Sempre tem que ter um PC extra Porque ele está bugado, gente Tá, deixa eu entrar aqui Nossa, essa partida está muito emocionante Gente Meu Deus Está muito emocionante mesmo Será que tem um PC Ah, esse aqui já foi hackeado E agora? Para onde nós vai? Só tem um PC E esse PC está bugado Gente, o que eu faço? Eu não sei Pera, alguém errou Então a pessoa está conseguindo Então vamos lá Vamos lá Acho que a gente consegue Vamos no menino vermelho Vamos no menino vermelho A gente consegue Vamos, vamos Ixi, ela está lá Ela está lá Volta, volta, volta Calma, vamos para o fora Vamos para o fora Ixi, ela está atrás de mim Ela está atrás de mim Socorro 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 Eita Eita, eita Vim Ah não Ela pegou Ela pegou Ela pegou Menininho Primeiro Tá, menininho Escapa Pelo amor de Deus Gente, será que a gente vai sobreviver? Eu não sei Vai Não, não Não me coloca Eita Eu caí Como assim? Eu caí Gente, esse marretão está muito bugado Sério Ai meu Deus Ela está muito bugado Inscreta linda do meu coração Não suba essas escadas Ai, consegui, consegui, consegui Consegui, consegui Consegui, consegui Aí gente, bora, bora, bora Bora, bora, bora Aí, hakeou 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 Vamos lá para o outro Vamos lá para o outro, gente Vamos lá para o outro Meu Deus Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não vem atrás de mim, nananã, 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 gente, ela tá atrás de mim, ela tá atrás de mim, não, ela me pegou, ela me pegou, gente, e agora? O que eu vou fazer? Ai, não tem potinho aqui, ainda bem, gente, ai não, ele fugiu sem mim, não me veja, pelo amor de Deus, gente, eu tô no chão, dois já escaparam, dois já escaparam, meu Deus, ela jura, meu Deus, meu Deus, pula, pula, Natasha, pula, Marretão, obrigado por bugar hoje, por favor, não volta aqui, menina, não volta aqui, não volta aqui, aí, 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 gente, tá, agora a gente só tem que bolar um plano pra fugir daqui sem ela me ver, será que a gente vai conseguir? Eu não sei, só sei que eu tô com muito medo, vamos lá, gente, ela deve estar pensando, hum, ela foi lá pra outra, não é mesmo? Ai, gente, a porta está aqui, e eu estou aqui também, boa, gente, conseguimos, não acredito, a gente conseguiu ganhar do Marretão, meu Deus, gente, essa partida foi muito, muito, muito legal, sério, deixa eu ver se tem mais inscritos aqui. Então, gente, um beijo aqui pra a Mirra que jogou, que foi a Marretão, infelizmente, ela não ganhou, mas a gente ganhou, e pessoal, se você gostar desse vídeo, deixe muito like fantástico, manda ele pra um amigo seu, se vocês querem mais vídeo com o Face Cup, deixe seu like, eu tô comendo cabelo, tudo bom. É isso, um beijo a todos e fui, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!